Para se inscrever no processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos do IFNMG, o candidato deve inicialmente procurar aqui pelo site do Instituto, ifnmg.edu.br. Deve então acessar esse banner referente ao processo seletivo primeiro semestre 2023. Ao clicar nele, será redirecionado para a página do IBGP, que é a empresa contratada para a organização do processo seletivo. O site deles é ibgpconcurso.com.br. Eles têm um outro site que é para os concursos públicos deles, que é ibgpconcursos.com.br. Mas este não, este é só concurso e aí só tem os dois editais do Instituto Federal do Norte de Minas. O 318 é para os cursos concomitantes subsequentes, ou seja, para aqueles alunos que estão fazendo o ensino médio em outra escola ou já concluíram o ensino médio. E aí vão fazer no IFNMG apenas as disciplinas dos cursos técnicos. E o integrado, que é para fazer com uma mesma matrícula no IFNMG, o ensino médio e o curso técnico. Vamos então entrar em qualquer um deles aqui. Ao entrar, tem acesso aqui às informações sobre os cursos disponíveis. Aqui embaixo, o tutorial de inscrição, comunicados, anexos e o último aqui é o edital. É importante baixar e, se possível, ler o edital, porque nele tem as informações do processo seletivo. Então vá em quero me inscrever. Se você já tiver feito algum concurso por essa instituição, basta colocar aqui o seu CPF e sua senha. Se você não lembrar a sua senha, você vai em esqueci minha senha e siga os passos. Mas se você ainda nunca fez nenhum processo por essa instituição, você vai ter que se cadastrar clicando aqui em cadastre-se. E aí basta você inserir aqui todos os dados solicitados. E aí, ao avançar, você vai ter que também colocar as informações residenciais, de onde você mora, e também as credenciais, que é o e-mail que você está se cadastrando neste site. Ao concluir, você vai voltar para essa tela e agora sim vai poder colocar o seu CPF, a sua senha e, então, entrar na área do candidato para continuar a sua inscrição. Aí você confirma aqui o edital que você escolhe, escolhe o curso. Note que aqui, quando você está fazendo pelo celular, talvez não apareça aqui o nome todo. E aí você, como tem cursos repetidos, você fica na dúvida de qual campus você vai escolher. Para resolver isso, se você estiver pelo celular, você pode apertar os três pontinhos que tem aí no alto do celular e clicar em ver para computador ou visão de computador ou alguma coisa nesse sentido. que aí a tela vai ficar, enfim, como se você estivesse navegando a partir de um computador. E aí sim, você consegue ver o nome completo aí das unidades. Então vamos escolher uma qualquer aqui, Técnica e Meio Ambiente, Campos, Arendas. Vamos voltar para como se fosse um celular. Aí você clica aqui para cadastrar os documentos. Aqui é a área que você tem que anexar seu histórico ou documento equivalente com as notas. Isso é fundamental para fazer a sua seleção, que a seleção é por meio das notas, é por meio do desempenho escolar, não haverá prova. Mas para anexar, você tem que primeiro ir nisso aqui, selecionar o nome do anexo, clicar aqui na setinha e clicar e escolher isso aqui, histórico escolar ou documento equivalente. Aí sim, depois você vai na nuvenzinha e procura no seu computador ou no seu celular o seu histórico escolar. E aí vai aparecer essa mensagem, arquivo enviado com sucesso. Pronto, você pode fechar que seu arquivo foi enviado. E aí você vai seguindo, clica aqui em prosseguir. Você vai marcar se necessita de algum atendimento especial para a realização da prova. Se sim, você clica aqui e escolhe o tipo de atendimento. Apoio para perna, leitura labial, etc. Mas vamos dizer que você não tem nenhuma necessidade de atendimento especial. E aí você vai escolher qual a sua modalidade de concorrência. Se for ampla concorrência, você não disputa por nenhuma reserva de vaga. Agora, se você tem algum tipo de direito para disputar por reserva de vaga, você escolhe aqui pessoas com deficiência, oriundos de escola familiar, agrícola. E esses outros aqui são para pessoas vindas de escolas públicas. E aí você tem que ver no edital a que se refere cada uma dessas siglas aqui. Certo? E aí você vai clicar em prosseguir. E aí vai abrir esse questionário socioeconômico. E aí você vai responder aqui a todas as perguntas com muita atenção. E ao final, clicar em prosseguir. Aí você vai ler isso aqui, se estiver de acordo, você marca. E clica em concluir candidatura. E aí você vai receber no e-mail que você cadastrou, o informe de que a sua inscrição no processo seletivo foi confirmada com sucesso. É isso, boa sorte e espero revê-lo aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais.